Música Nesta segunda-feira, tempo firme ainda deve prevalecer sobre a maior parte do nordeste do país. Tem condição de chuva fraca apenas no litoral de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e também áreas do litoral da Bahia. Já em relação à chuva que acontece no oeste baiano, é de maneira muito isolada e ainda intercala momentos de melhoria. Volume acumulado não é expressivo em nenhuma das regiões que chove no nordeste do país neste início de semana. O que chama atenção ainda é o calor. As temperaturas máximas devem ser muito elevadas, acima da média para o período. 30 graus em Natal, 32 em Fortaleza e São Luís e o destaque entre as capitais continua sendo Teresina. Máxima de 39 nesta segunda-feira. Música 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 Música